Minha nega, mais um vídeo respondendo perguntas de vocês Eu vou fazer esse tipo de vídeo pra gente iniciar já o mês Mas gente, não é nada que vocês me conheciam, mas eu conheço mais vocês Então as perguntas foram tiradas lá do Instagram Mas o próximo vídeo eu vou tirar daqui do YouTube Então você já tem uma pergunta, já deixa aqui nos comentários Pra poder tirar print e gravar o próximo vídeo pra vocês respondendo dúvidas que vocês têm Bora! Ah, eu já cortei todas as perguntas de quando virar o casório Não, mas... Pabula.meira Quando está menstruada, troca a calcinha todos os dias ou só absorvente? A gente troca essa calcinha, pelo amor de Deus De preferência, toda vez que for trocar de absorvente, troca a calcinha também Não me faça a paixão de passar o dia inteiro com o mesmo absorvente Você usa 4 horas, troca mais 4 horas Vamos estar dando uma refrigerada, uma ventilada nessa periquita aí, pelo amor de Deus Inclusive, já tem vídeo aqui no canal de dicas íntimas De dicas íntimas pra salvar sua periquita de escorrimentos, doenças Então assiste esse vídeo e troca essa calcinha, pelo amor de Deus Mais uma polêmica Diva Underline, porque sim É verdade que algumas blogueiras da Ed Salvador são bem competidoras? São 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 Rasteiras Algumas, algumas são cobras criadas Do tipo, literalmente, assim, cobras que você leva em casa Você dá uma chance pra pensar Não, talvez ela seja uma pessoa boa Falaram coisas erradas sobre ela E logo depois você recebe só os áudios dela mesmo E outros grupos falando mal de você Penseu comigo, minha gente Então assim, por isso que você não me vê gravando com muita gente em Salvador Não me vê muito por aí com todo mundo Porque assim, já falei isso aqui várias vezes Minha cara mostra logo quando eu não gosto da pessoa Quando eu não confio da pessoa Então eu prefiro não me misturar Não me envolver Do que estar lá de plena E odiando todo mundo por dentro Ou sabendo que o ambiente só tem falsidade E eu tô lá junto de falsa Então eu prefiro ficar na minha Mas sim, Salvador tem umas cobras criadas que me deram corte Só Jesus Emily Natália Farias Não estou conseguindo me aceitar em nada Corpo, cabelo Até o meu jeito me incomoda Que dica você tem pra mim? Tem um vídeo, meu amor Interio pra você Como se aceitar 10 dicas pra ter autoestima E são dicas que deram certo comigo Mas principalmente, provavelmente Tudo isso que você vê em você Que você não gosta É porque você tá se comparando com outras pessoas Criando um padrão ideal na sua cabeça Que não existe Então primeiramente Não se compare Segundamente Assista o vídeo Que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês E aqui no bloco de informação também Clarissa Feitosa Underline Saudade Isso aqui é só um comentário Não é? Saudade de quando você fazia vídeo Mostrando lugares baratos de make em Salvador Ah, gente Porque eu só conheço e indico o doido Avenida 7, no geral Você bate perna por ali Vai garimpando O bom da Avenida 7 É você passear na Avenida 7 Pra quem não sabe A Avenida 7 é tipo O 25 de Março de São Paulo É aqui de Salvador Então o ideal O que eu gosto de fazer É bater perna Pesquisar Pechinchar Procurar Mas os dois lugares que mais tem peças baratas De maquiagem É a Gripom Que fica ali perto do Relógio São Pedro E a JNA Bijuterias Eu, Edilene Santos O pessoal tá achando que você tá carente Você tem namorado? Por que não mostra sua família? Sempre te vejo sozinho E aí, amor? Pede cências Tem namorado? Deve ter Deve ter? Essa pessoa que tá fazendo super... É porque provavelmente é seguidora nova Sim, gente Eu namoro Só que ele não gosta de aparecer Olha, pra voz dele aparecer nesse vídeo Vitor, ela tá mais com vários mosquitos lá embaixo Pra a voz dele aparecer nesse vídeo Eu tenho que pagar um cachê pra ele E eu sempre falo isso no Instagram Não é porque eu não mostro Que não acontece E não existe Eu tenho uma vida fora do Instagram Eu tenho amigos que eu encontro E não mostro no Instagram Tem amiga minha que vai lá em casa E eu não faço stories com ela Saio com as amigas E não gravo nada Porque nem tudo que eu vivo Eu mostro no Instagram Lembrem disso O meu e de qualquer pessoa O Instagram é uma pequena porcentagem Da vida inteira Então assim Nem tudo que é no Instagram É sempre tudo da minha vida Eu sou chato, gente Nem minha mãe me aguenta Ó, a própria confissão dele Gente, a luz desse vídeo tá maravilhosa Não tá não? Diga aí Olha Carolina MNC Você se considera uma pessoa resiliente? Rapaz, eu achava que sim Eu falei isso na terapia esses dias Que eu era muito conformada Assim, quando uma coisa Não era exatamente como eu queria Mas eu conseguia me adaptar Cara, eu lembro disso Eu era criança Uma vez eu comprei uma Barbie De 7 anos Eu comprei uma Barbie Não, meus pais compraram E aí tinha um sprayzinho Que vinha na embalagem Que você botava água gelada Mudava a cor do cabelo E quando eu passei no caixa Eu vi que a minha embalagem Estava violada E que não tinha esse sprayzinho E eu fui o caminho inteiro Pensando Eu falo ou não falo com meus pais Eu falo ou não falo com meus pais Ah, vai dar uma briga Ou ah, eles vão querer botar Para eu trocar Vai dar uma confusão Aí eu pensei Ah, eu consigo molhar com a outra coisa? Consigo Ah, então deixa quieto E eu lembro nitidamente De como eu imaginei a situação Na minha vida Então sempre foi assim De evitar conflitos Mas a terapeuta falou Que pelo contrário Eu sou muito determinada Então quando eu quero alguma coisa Eu vou até o fim Então eu acho que eu sou Meio resiliente Meio determinada Pra mim isso aí Foi só ser frouxa mesmo Mas tudo bem Eu tinha sete anos, poxa Gente, eu tô imaginando tão lindo Nessa luz Eu não tenho noção Meu Deus Que desigual Plana de figures oficial Quando a Jéssica olha pra trás O que sente? É preciso mesmo a faculdade Ou não? Rapaz O que eu sinto Eu sinto orgulho Pra caramba De onde eu vi De como eu comecei Mas quem me conhece Que há mais tempo Lembra das gambiarras Que eu fazia Não tinha equipamento nenhum Tendo que parar a gravação Porque tava tendo troteio Na favela Mas assim Eu tenho orgulho De quando eu olho pra trás E cara Minha faculdade Não me ajudou No que eu faço hoje Mas foi importante Porque foi uma fase Importante na minha vida Então eu não acho Que é dispensável não Se é um curso Que você gosta Que vale dizer De te dar o caminho Pra chegar onde você quer Eu acho super válido Porque assim A faculdade É igual quando eu falo Com meu namorado Eles sempre falam Que não é tipo O ápice da vida de ninguém É o caminho É a ferramenta Pra você ser bom profissional Mas tem muita gente Chega de diploma aí Que não faz um ó com o copo Mas não é só a faculdade não É o curso Você tem que estar estudando Na área que você tá Se você é pedreiro Você tem que estar estudando Fazendo qualquer curso Desse técnico Pra você estar aprendendo As melhores técnicas De construção Se você é barbeiro Você vai estar fazendo curso Workshop Aula Alguma coisa Pra poder fazer Esse penteado da moda Então é estudar Não precisa estar Numa instituição regular É não parar de estudar Não necessariamente Um diploma Vai lhe dar todo o conhecimento Mas ficar sem estudar Vai limpar a caia E não te deixar pra frente Por exemplo Eu larguei a faculdade Tranquei a faculdade Porque não tava mais feliz Não tinha mais a ver Com o que eu planejava Pro meu futuro Mas eu continuo fazendo Cursos de tricologia Online Cursos de estudo Do couro cabeludo De penteados Enfim Cursos de social media De marketing Tudo que eu puder fazer De cursos Eu tô fazendo Taís Militino Como faz Quando você quer ter O corpo de volta E aquela barriga seca Ajuda aí amiga Não tenho Amiga Se você souber Você me conta Porque assim Eu sou Eu só faço Ah, mas ele Sega o morrer A língua Misericórdia Falcione Que eu faz A primeira pergunta E dessa Eu não sei Eu Quer dizer Eu sei Cortar açúcar Cortar cabelo hidrato Fazer abdominal Fazer atividade aeróbica Fazer diente Dieta Ir nutricionista Fazer criolipólise Tem um monte de coisa Você pode fazer Então assim Tem todo um processo Mas basicamente Ir nutricionista E falar Que você quer perder A barriga Mas sentada Com a bunda No sofá Em casa Se for torrindo de doce Como eu faço Jamais Eu vou ter barriga negativa Mas também Quer ter barriga negativa Quero Quero parar de comer Não quero Escolhas Faça sua escolha T.E.E.H.B. Só que Sem notificação Pra ela Tem tatuagem Caso não tenha Pense em fazer alguma Linda Não tem tatuagem E quando eu era Adolescente rebelde Eu ia dizer Quando eu tiver 18 anos Eu vou fazer tatuagem Quando eu sair de casa Eu vou fazer tatuagem Mas uma coisa Que minha mãe sempre falava Eu achava que era coisa de velha Eu ia dizer Imagina uma roupa Que você vai usar O resto da sua vida E nunca vai poder tirar E eu que enjoou Faço das coisas De fato Provavelmente eu enjoaria Mas se eu fosse fazer Seria algum contraste Bem fino Alguma coisa que symbolizasse Muito importância pra mim Mas não tenho nenhuma não I.E.M. Bittencourt Tem vontade de fazer Alguma cirurgia plástica? Só isso? Sim Eu queria Se fosse tipo assim Mágica Fazer cirurgia no nariz Tipo No nariz Se fosse sempre assim Como ele é maquiado E se é maquiado Eu molho Deu uma bolotinha E colocar silicone Queria Porém Tenho medo Então não farei Não por agora Carla Soares Underline Como você se organizou Para comprar seu apartamento? Aí me pergunto Que apartamento que eu comprei Não estou entendendo Querida Você tava profetizando Amei senhor Mas não O que a gente mora hoje Não é comprado Mas eu já fiz Um ajuntamento de dinheiro Para contribuir Com o apartamento De meus pais Morarem na velhice deles E cara A dica é Gaste o menos Se possível Pare de gastar Com coisas supérfluas Pare de Faça uma anotação De todos os gastos Que você faz Para você ver Para onde o seu dinheiro Está saindo Você pode diminuir Tente vender Inclusive Quero que eu faça um vídeo Sobre isso Como economizar dinheiro E ganhar mais dinheiro Em casa Me conte Que tem umas dicas Que realmente Se quiser Eu juntar mais dinheiro Mas não comprei Apartamento não Melida Cruz Como foi o convite Para participar do clipe Da música De Wesley Safadão E Anitta Romance com Safadão Gente Vocês já viram Que apareceu um segundo Nesse clipe Não Eu não sou Gente O que mais teve Foi o povo achando Que eu era Anitta Queria eu Ter aquela raba Mas foi o convite Da produção do clipe Meu amigo De um drops Ele estava no clipe Também Ele me indicou E aí eu fui Fazer uma participação Foi só uma participação Mesmo Só uma da coisa Apareceu um segundo Mais uma De Nelida Cruz Se você recebesse Um convite Para ser atriz Como a Kéfera Que começou Como o meu YouTube Você iria? Se eu achasse Que eu fosse capaz Sim Mas se eu tivesse Que largar o YouTube Não Como ela fez De continuar Com as duas coisas Mas Não sei Não sei se é a minha Não Pergunta polêmica Já foi feita No vídeo passado Se seu pai Não viu ainda Talvez ele veja E te enforque Terminou seu curso De química Lore Underline Urbana Não terminei Meu curso de química Tranquei a faculdade E não pretendo Destrancar Por um bom tempo Tranquei primeiro Porque eu não estava feliz Saia chorando Em todas as aulas Porque eu me sentia burra Estúpida Ignorante Porque eu não conseguia Entender os conteúdos Eu comecei a perder Por falta Por causa do trabalho Que eu viajava muito E eu comecei a ver Que eu estava tomando A vaga de alguém Que poderia realmente Estar se dedicando E também Porque eu quero fazer Um outro curso Então eu vou ter A vaga de faculdade Amanda Urbano Qual foi sua viagem Inesquecível? Cara, eu acho que foi Duas Eu tenho duas Uma foi A primeira viagem Para fora Foi em 2011 Que foi tipo assim O que deu start Na minha vida De é possível As coisas acontecerem E essa viagem Mudou a minha vida Tudo que aconteceu Depois dessa viagem Em 2011 Que eu fui para a Califórnia Foram um efeito Dominó A partir dessa viagem E uma outra viagem Foi para Baxio Todas as Baxias Eu gosto muito Porque eu fiz com o meu namorado Ele também não com cara de nada Agora tipo Que bosta Yasmin Dantas Alcântara Dantas, nome aparente Ou seja, é isso Sobre morar em Salvador E o estúdio Sem Jauá Como fica o cronograma Para gravar vídeos Dessa forma Estamos fazendo hoje É, sexta-feira A noite de um feriado A gente está aqui Gravando vídeos para vocês Fazer compensação No domingo Eu vou o que? Para a praia? Então a gente Trabalha nos vídeos A gente faz a folga Underline GS Lima Se você recebesse uma proposta Para trabalhar fora do Brasil Sem ser blogueira Você iria? Será que é puta? É, já ia perguntar Tá querendo me chamar Para fazer tráfico de órgãos? Tráfico humano? Ser puta na Turquia? Não, obrigada Gente, não tem como Eu trabalhar outra coisa Que não seja ser blogueira Modelo? Mas se eu for modelo Vou confiscar meu celular? Tipo, trabalhar em alguma coisa Que eu não posso A rede social? Porque qualquer coisa Que eu trabalhe Eu posso usar a rede social E eu continuo a ser uma influenciadora Não, não ia não Ó, pergunta importante aqui Drica Gomes.5 Quais os planos profissionais Para 2019? Planos profissionais A gente tem muitos projetos Engavetados Que queremos botar para fora Websérie, talvez? Não sabemos Viagens? Não sabemos Um programa de televisão? Não sabemos Um quadro? Aguarde o que verá Se inscreva nesse YouTube E espere os próximos conteúdos Desse YouTube Meu Deus Já acabou? Acabei Gente Então, foi rapidinho As perguntas, né? Enfim Espero que tenham gostado Eu amo esse tipo de vídeo Que a gente troca uma ideia Baixa um papo Se vocês me conhecem mais Eu conheço mais vocês Deixa aqui nos comentários Se você gosta desse tipo de vídeo Que eu posso trazer mais vezes também E já deixe sua pergunta aqui Botei hashtag Esquidantas Para eu ver que você viu Esse vídeo até o final E manda sua pergunta Que eu vou tirar print Para poder fazer o próximo vídeo Vídeo O próximo vídeo Não esquece do like Porque é muito importante Para saber se vocês gostaram Esse tipo de vídeo Um beijo Até o próximo E tchau Ah, eu vou fazer a pergunta Para vocês agora Quais são os seus planos Para 2019? Eu quero saber E eu vou responder vocês Lá nos stories também Quando esse vídeo sair Eu fico respondendo os comentários Por lá Então vamos bater um papo Ao vivo Nos stories Quando esse vídeo sair Então já vai para o Instagram Agora Beijo Tchau